Nós estamos com uma porta aqui, compramos a porta para o banheiro, branquinha. Depois quando eu for instalar, eu mostro para vocês. Estamos aqui em Ipanema, que eu vim ver a minha sogra, eu estava com saudade dela. Aí estou mostrando um pouquinho aqui para vocês. Nós vamos lá na Ponta Grossa, que é um outro bairro, mas é jogo rápido. Visita de médico. Olha que bonito. Sol, um sol, um sol, um sol, um sol. Olha quanta árvore, que é muito arborizado, muito, 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 muito. Olha isso que está bonito. Espírito Santo o nome desse bairro aqui. Olha só, que lindo. Eu já pesquei aqui. Dois. Olha só. Olha só. Não acredito? Tu acredita? Compramos essa tinta De 18 litros O Wagen que viu lá na promoção 70 reais Aí agora tem tinta pra pintar toda a casa E a nossa porta Veio toda quebrada Ó Aqui, aqui Toda, toda quebrada Ele acabou de abrir e tá toda quebrada Então a gente, amanhã de manhã A gente vai lá trocar Gente, hoje é domingo E eu quero mostrar pra vocês a diferença Do dia de ontem Que estava ensolarado Pra agora Eu acho que deve ser umas 10 e meia agora Mais ou menos isso E parece final de tarde, início de noite Olha a escuridão que tá Gente do céu Fechadinho, fechadinho o tempo Fechadinho Nós fomos lá trocar a porta Mas deu um problema no sistema deles E a gente A gente vai ter que voltar daqui a pouco Então a gente vai no BIC Vamos no Super, na verdade E depois a gente volta lá Pra ver se consegue fazer a troca Na verdade a troca já foi feita Ah, não acredito E... Não dá pra ir no BIC, tia Só um pouquinho Eu e o corpinho Vamos lá agora Ver se a gente consegue resolver a história da porta Minha corpinho tá muito bonita Gente, depois eu vou contar pra vocês a saga da porta Mas eu quero mostrar que eu tô A gente tá com essa cor aqui, ó Que é esse marrom Então aqui é azul claro E aqui é o marrom Eu tenho essa porta Acho que há uns oito Nove anos no mínimo No mínimo nove anos essa porta E ela já tá toda lá, ó Ela arrebentou toda lá em cima Nós pensamos em botar uma porta Quando eu fiz a casa A porta era uma porta normal De madeira Só que tu perde muito espaço aqui, ó Como tu tem que abrir Ela vai só até aqui É ruim Eu não queria Aí nós fomos ver uma porta camarão Que é duas folhas de madeira É uma folha de madeira até aqui E outra folha de madeira aqui Mas uma porta camarão é seiscentos reais Então eu digo, não É muito dinheiro pra uma porta camarão Nós vamos fazer a nossa porta camarão Wagner vai fazer Mas então a gente resolveu trocar E botar a sanfonada branca Então eu quero mostrar como é que tá, ó Assim, ó Vamos lá Tá? Ó E depois Eu, quando a gente botar a branquinha Olha, gente A fotinha branquinha O Wagner vai trazer a parafazadeira Pra poder tirar essas partes E aí depois ele vai pintar essa parte aqui Que ficou Que eu passei só uma mão de tinta, né? Então vai pintar pra ficar bem prontinho Mas olha só Ela é bem forte Bem, olha Bem, bem forte mesmo Bem fechada, ó Bem fechada E lá embaixo ficou uma sobra boa pra limpar Fica mais fácil de limpar E tá bem certinha lá em cima, ó A diferença que o Wagner botou Deixa eu virar aqui pra esse lado Ele botou nessa diferença aqui E não aqui como a gente tinha botado antes Então ele botou bem pra cá Então ficou bem bonito Ficou bem certinho, ó Bem bonitinho Bem bonitinho mesmo Bem melhor Eu vou ter que passar um pano nela amanhã, né? Ó, aqui ela fecha, ó Ó Bem Ficou muito bom Olha que bonitinho Bem fechadinho Bem legal Eu gostei bastante Nós vamos Nós pretendemos fazer a nossa porta-balcão Então esse como a gente diz É uma porta pra ficar aqui Porque a outra tava muito feia E a gente aí vai tentando Montar Idealizando a outra, né? Que aí tem que ser bem calculado Mas ficou bem bacana Deixa eu fechar aqui pra vocês verem O antes e o depois, ó Aí tem aqui Tinha aquela com marrom E agora essa com branco Que eu prefiro muito mais assim Uma porta a gente teve que trazer Mexer em três portas A primeira tá quebrada Aí depois a gente descobriu Que o tamanho tava errado E na terceira porta que veio Bem certinha E bonitinha e no tamanho certo Mas ficou bem bonito Eu gostei bastante Não é a porta dos sonhos Não Não é a porta dos sonhos Mas dá pra viver muito bem assim Tá? Então é isso Fiquem com Deus Se cuidem Beijo Tchau